Mais ou menos, mais ou menos Vou castigar, hein, mulher? Vem pro meu mundo! E se não vencer O poderoso castiga 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 Se não vencer O poderoso castiga 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 O poderoso castiga O poderoso castiga O poderoso castiga Você sempre faz o que quer Tá de ranço comigo Que ranço é esse, mulher? E agora eu vou te dizer Vai ter que obedecer Vai ter que obedecer Se não vencer O poderoso castiga 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 E agora eu vou te dizer Vai ter que obedecer Vai ter que obedecer E se não subir O poderoso castiga, o poderoso castiga O poderoso castiga, o poderoso castiga O poderoso castiga, o poderoso castiga Se não descer O poderoso castiga, o poderoso castiga O poderoso castiga, o poderoso castiga O poderoso castiga, mãe O poderoso castiga, o poderoso castiga O poderoso castiga, o poderoso castiga Mais ou menos Galera do quarto Galera do quarto